Fala pessoal, Rodrigo aqui e no vídeo de hoje eu te mostrei uma solução para trabalhar com data lake 100% open source. Ou seja, você vai aprender a usar essa solução para implementar sua solução de dados, um data pipeline, trabalhando 100% open source e tendo a qualidade de montar um ambiente totalmente profissional. Então a solução que eu vou mostrar agora, a gente pode trabalhar 100% on-premises ou 100% em cloud. Ou seja, você vai poder usar essa solução para montar o seu ambiente on-premises ou ainda você pode trabalhar 100% em cloud e escalar isso com cluster de máquinas e assim por diante. Então presta atenção nesse vídeo que vai ser muito interessante. Vamos lá. Ok pessoal, já estou na tela aqui, já estou com o portal do Minio aberto e a solução que eu quero mostrar para vocês é o Minio. O Minio é um storage object, ou seja, um servidor de armazenamento de objetos. Um servidor, um serviço que consegue gerenciar objetos como logs, arquivos de texto, arquivos de áudio, arquivo de vídeo, qualquer tipo de arquivo, qualquer formato de arquivo, você vai conseguir trabalhar de forma profissional com essa solução aqui. E aí por que isso aqui é interessante para um data lake? Porque como a gente sabe, o data lake foi feito para a gente ter o que? A gente ter diversos dados em diversos formatos trabalhando juntos ali e a gente poder gerenciar tudo isso de uma forma profissional. Então quando a gente vê a evolução dos data pipelines hoje em dia e esses formatos de dados cada vez mais heterogêneos, homogêneos ali, a gente consegue ver dados de diversos formatos trabalhando juntos, a gente precisa de uma solução como o Minio, uma solução de um servidor de objetos para a gente trabalhar com tudo isso. Além disso, pessoal, o Minio, aí que vem a grande lance, o Minio é 100% open source. Isso significa o quê? Isso significa que a gente pode usar o Minio tranquilamente sem pagar nada, sem pagar nada na nossa infraestrutura em cloud, caso você queira subir isso em cloud, ou ainda caso você queira trabalhar on-premises. E aí vem o grande lance. Além disso, além da gente conseguir trabalhar on-premises ou em cloud, a gente pode trabalhar em cloud híbrida, no meio do caminho, intercalando, trabalhando com os dados que estão on-premises ou os dados que estão publicamente em uma nuvem. Então a gente pode ter uma cloud totalmente híbrida aqui com o Minio. Inclusive esse é o propósito dessa solução. Então se você for ver aqui, pessoal, o Minio é uma solução excelente para trabalhar como um data lake. Então olha só, o que a gente vê aqui? Uma cloud híbrida. Isso significa que o Minio foi projetado, ele nasceu para ser cloud native, ou seja, nasceu para trabalhar 100% em cloud. Mas, além disso, isso dá ele recursos para trabalhar de forma híbrida. Então, ou seja, você pode ter uma cloud privada e ter o Minio aqui utilizando o Kubernetes, por exemplo, aqui, utilizando um desses recursos aqui. Você pode ter ele de forma híbrida e ainda assim você pode ter ele em cloud. Tanto é, pessoal, que aqui mostra o número de instâncias que o Minio está rodando hoje, tanto na AWS, na Azure ou no GCP. Isso aqui é fenomenal. Olha a quantidade de instâncias que já estão trabalhando com o Minio. Então o Minio, por ser uma solução totalmente trabalhada para ser, foi desenvolvida para trabalhar em cloud, isso nos dá o quê? Nos dá uma forma de escalar. Ou seja, a gente pode ter vários containers aqui, clusters de containers rodando o Minio, orquestrados totalmente por uma solução como Kubernetes e assim por diante. Então, isso nos dá o quê? Escala, performance, que é o que a gente precisa nas nossas soluções de dados, tá? Em data pipelines. Tanto é que nessa imagem aqui de baixo, pessoal, vou pular um pouquinho aqui, ó. Nessa imagem aqui de baixo, a gente vê o quê? O Minio como um data infrastructure, ou seja, o Minio suportando toda a infraestrutura de dados ali, onde tem dados de logs, eventos, redes sociais, stream e IoT e assim por diante. Então você pode ter ele um servidor de objetos para gerenciar os buckets, tá? Do seu data lake, dividir seu data lake em zonas, né? Ou seja, você pode criar buckets assim como você cria lá no S3, você pode criar aqui no Minio da mesma forma como se você estivesse trabalhando utilizando a AWS. Olha que fantástico. Imagina no seu ambiente on-premises, você tem um servidor de objetos rodando, né? E você ter diversos containers ali para separar as camadas do seu data lake. E é isso que a gente vai ver aqui quando a gente instalar o Minio localmente na nossa máquina, né? Imagina que eu quero montar o meu ambiente on-premises, mas com a mesma pegada da AWS, com versionamento, né? Com criptografia, com configurações específicas por buckets. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É bem interessante essa solução aqui, tá? Então voltando aqui, pessoal. Isso aqui é fantástico, né? Pelo fato da gente ter o protocolo S3 implementado com o Minio, isso significa que nossas aplicações elas conversam da mesma forma no Minio, da mesma forma que pode trabalhar intercalado com a AWS S3, ou seja, da mesma forma que os dados podem estar no S3 na AWS, eles vão estar armazenados também no Minio e a gente pode ter essa conversa entre esses dois ambientes, né? Cloud, nuvem mesmo, pública e Minio, que pode ser híbrido ou pode ser on-premises, tá bom? A diferença, ou seja, nossas aplicações que conversam com o ambiente aqui da AWS é a mesma aplicação que conversa com o Minio. A gente não tem que alterar nada, né? É o mesmo protocolo, isso não muda nada. Então isso é bem interessante, tá? Bom, aqui ele mostra como que é simples instalar o Minio e você vai ver que é muito simples mesmo, a gente vai instalar aqui na minha máquina, eu vou instalar aqui, você vai acompanhar comigo pra você ver como que é tranquilo usar essa solução como um data lake, tá? Bom, aí você pode estar se perguntando, se ele é 100% open source, por que tem esse botão aqui de prices? Isso significa que se você clicar aqui, você tem, né, a capacidade de assinar uma subscript, uma rede de assinaturas onde você vai ter suporte, né, de uma comunidade com SLA, você vai ter outros recursos aqui de suporte 24x7 assim por diante, né? Mas o que eu vejo aí hoje é muita gente utilizando o Minio 100% open source e raras exceções pagam suporte, né? É muito comum você ver o pessoal trabalhando com o Minio, é muito comum e usando a documentação que tá na comunidade mesmo, né? Por ser uma coisa bem ampla, existe muita coisa documentada. Nada impede de contratar o suporte, né, pra você ter o seu ambiente de missão crítica com SLA bonitinho, né? Então é bem legal. Bom, agora vamos lá. Vou clicar em download e agora, pessoal, a gente vai, vou mostrar a vocês como fazer a instalação na sua máquina, né, na minha eu vou fazer na minha máquina, pra você montar o seu ambiente aí. Inclusive, fica aqui a dica, né, quem participou do nosso bootcamp que aconteceu aí esse ano, bootcamp de data size a gente usou o Minio como a nossa solução de data lake. Então a gente subiu um container com o Minio, usando Docker, subiu o container e a gente teve ali o nosso data lake rodando ali com os nossos arquivos de dados chegando ali nas zonas, né? Foi bem legal. Então a gente usou esse cara aí, pra quem participou do bootcamp conheceu de perto. Vamos lá, vamos instalar ele aqui. Ó, quando eu cliquei em download, ele já me coloca aqui na página do macOS, identificar o meu sistema operacional. E aí eu posso estar lá de várias formas, né? Então tem o binário, posso fazer download aqui com o wget do binário, dar permissão pro Minio e subir o Minio com esse comando aqui, né? E aí a gente pode fazer dessa forma, ou ainda eu posso usar o Homebrio, né? Eu posso usar o Homebrio, que é o gerenciador de pacotes. Eu vou usar o Homebrio aqui, vou abrir o terminal, vou usar o Homebrio. Ele vai pegar a versão mais recente aí pra mim, né? E vamos fazer aqui passo a passo, tá? Vou compartilhar aqui, eu espero que vocês consigam ver, tô dando um zoom aqui. Homebrio. Opa, é só Brio. É Brio install. Minio barra. Stable barra Minio. Vamos lá. Vamos ver se já tá instalada essa, se eu já tenho essa versão instalada ou não. Olha lá, tá fazendo download. Vamos ver. É muito tranquilo, né? É muito fácil fazer essa instalação. Espero que dê tudo certo aqui, porque eu já tenho outras versões instaladas. Enquanto ele faz download aqui, pessoal, a gente pode ver rapidamente aqui que existem outras formas de instalar também o Minio, né? Então, ou seja, você pode instalar via Docker, subir um container. Caso você não queira instalar nada na sua máquina, né? Você pode baixar já o container do Minio e rodar o container. Subir o container e instalar na sua máquina com as configurações padrão ali, né? Isso funciona muito bem também, tá? Inclusive, a gente tem, eu tenho aqui um container do Minio rodando e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos ver se ele fez a instalação aqui. Bom, acredito que sim. Deu tudo certo, ó. Olha só, depois da instalação concluída aqui pelo Brio, ele fez a instalação pra mim, ele me dá aqui umas formas de iniciar o meu servidor. Então, fica assim, ó. Minio server barra ROM barra shared. O que que é esse caminho? Esse caminho vai ser a estrutura física na qual o Minio vai gerenciar, vai armazenar os objetos, tá? Então, a estrutura física na minha máquina. Então, se eu tiver ali, imagina que esse aqui é um servidor, né? De arquivos ou um storage, né? Conectados nessa máquina. Eu posso usar assim, ó. Minio server barra MNT, por exemplo, e passar todos os caminhos ali dos meus discos, né? Dos meus pontos de montagem ali do meu storage, ok? Ele vai mapear todos os discos pra mim e ele vai usar todo esse espaço, né? Que tá mapeado ali, vai usar todo esse espaço pra armazenar os arquivos de dados físicos, o espaço físico pra armazenar os arquivos de dados, né? E aí você passa pra ele qual que é o caminho que você quer usar. Aqui ele te dá um exemplo de um diretório, mas muitas vezes você quer usar o quê? Você quer usar uma série de discos, né? De storage que tá acoplados naquela máquina ali, né? Então olha só, o que a gente pode fazer, ó. Outro exemplo aqui, como eu falei pra você. Inicia um single node server com 64 local drives, ou seja, MNT 1 até MNT 64. Então é só passar esse caminho aqui, ó. Minio server barra MNT 1 entre chaves barra MNT chaves 1, 3 pontinhos 64. Ele vai pegar todos os drives locais até, se tiver de 1 a 64, ele vai encontrar todos os drives ali, todos os discos ali, as partições, e vai criar e vai armazenar todos os dados a partir desse caminho, beleza? Depois disso você pode definir aqui as variáveis de ambiente, né? Pra poder fazer login nele. E aí definir as variáveis de ambiente que Minio root user, Minio root password, definir uma senha pra ele, tá? A gente vai usar a senha padrão, tudo padrão, só pra gente subir nessa aplicação aqui, subir nessa solução do Minio e conhecer a interface. Em outro momento a gente pode configurar segurança, a gente pode configurar criptografia, a gente pode configurar auditoria e aí seria recurso pra outra aula, né? Que senão ficaria um vídeo muito grande. Mas vamos lá, vamos conhecer o Minio aqui, né? Então vou dar um exemplo aqui, vou tentar subir usando esse mesmo exemplo aqui do portal, né? Lá fica o seguinte, eu fiz o Bril Stall, depois eu faço export essas variáveis de ambiente, e faço Minio server, barra d, barra mnt, barra data, console address 9001. Aqui ele informa e depois eu passo a porta, né, de comunicação do Minio. Pode ser 9001. Se eu não fizer isso, ele vai colocar uma porta padrão, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó, Minio server, barra mnt, barra data. Não vou fazer, não vou exportar a variável de ambiente, pessoal, só pra ver se a senha e o usuário fica a senha padrão, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ele deu um erro aqui falando que eu não tenho, né, talvez não tenha permissões pra escrever nesse caminho, mnt, barra data. Tudo bem, eu vou colocar o seguinte, é... Vou colocar o meu caminho local, né? Então vai ficar o seguinte, Minio server, barra users, barra, opa, users, barra Rodrigo Santana Ferreira. Ok? Vou passar o home do meu usuário, né, da minha máquina. Vai ser meu caminho, meu diretório ali, que eu quero que ele armazene os arquivos. E aí eu vou passar esse parâmetro aqui, console address, vou colocar aqui pra ele subir na porta 9001, pra eu ter a porta de console, essa é a porta 9001, a porta que eu vou acessar aqui, o browser, tá? Pra gente gerenciar. Ok, ele subiu aqui pra mim, o Minio, né, então tá nesse endereço aqui, ó. Ó, 192.168.18.12.9001, esse é o endereço do console, então vamos tentar acessar o Minio usando esse endereço, ó. Colocar aqui. E na porta 9001, vamos ver se deu tudo certo, né? A senha e o usuário, ó, já subiu a interface pra mim, a senha do usuário é Minio Admin, e o usuário é Minio Admin, e a senha é Minio Admin. Esse é o usuário e senha padrão, né? Como eu não defini isso, ficou padrão. Minio Admin. Prontinho. Bom, a gente tá aqui agora no console do nosso Minio. Esse console, pessoal, é a interface web, onde você vai gerenciar o seu servidor de objetos. Ou seja, aqui que a gente vai criar os buckets. É aqui que a gente vai definir as configurações por bucket. É aqui que a gente vai definir auditoria, criptografia e assim por diante, tá? E além dessa interface aqui, o Minio possui o quê? SDK, ou seja, via Python a gente consegue escrever com os objetos lá, passando pelo protocolo S3. Ou seja, a gente consegue trabalhar de forma, com segurança, com escalabilidade, usando o protocolo S3. A gente pode usar o SDK pra copiar os arquivos pra lá, pra criar buckets, pra destruir buckets, ok? Então, existem muitos recursos pra gente conhecer dessa ferramenta. Por ora, nesse vídeo, você vai... Já tá aprendendo aqui a subir o seu Data Lake, né? Construir o seu Data Lake usando o Minio aqui. Bom, vamos lá. Nesse portal aqui, nessa interface, a gente tem o quê? O nosso dashboard, ok? Nesse dashboard, ele te mostra quantos buckets você já tem criado, qual a quantidade de uso e espaço usado na sua máquina, e a quantidade de objetos, quantos arquivos você já colocou aqui, né? E a quantidade de servidores. Pessoal, lembra que eu falei que o Minio foi feito pra trabalhar Native Cloud, ou seja, Native, ele nasceu pra trabalhar com Kubernetes, com soluções de containerização? Isso significa o quê? A gente pode ter diversos servidores, Minio, né? Rodando em diversos containers e orquestrar tudo isso com Kubernetes. Então, aqui, ó, se você tivesse mais de uma máquina, mais de um container, por exemplo, né? Respondendo, hospedando mais uma máquina Minio, ele estaria aqui, né? Então, ou seja, você pode ter centenas de servidores de objetos trabalhando em cluster, né? Pra armazenar os objetos, pra dar escalabilidade de acesso, leitura, escrita, ok? Usando essa solução. Então, ele foi feito pra trabalhar em cluster. Você pode ter várias máquinas. Aqui, a gente subiu o quê? Um single node, né? A gente subiu um instância do Minio na nossa máquina, por hora. Mas você pode ter diversas instâncias Minio rodando juntas em cluster. Bom, então, aqui ele te mostra isso. Aqui ele te mostra em drives, ele te mostra a capacidade, né? Do seu disco como um todo. Como eu apontei pra um diretor na minha máquina, quase não tem espaço, né? Então, tem 7 GB disponível aqui e a capacidade do disco é de 110 GB. Então, se a gente tivesse aqui um storage, né? Com vários discos acoplados à nossa máquina, ele mostraria pra gente a capacidade total de todos os discos e o uso disso. Então, é bem legal esse dashboard aqui, já te dar uma visão. Bom, o mais interessante vem aqui, né? Buckets. Aqui, pessoal, aqui a gente pode ter, a gente tem os nossos buckets. E o que é um bucket, né? O que é um bucket? Um bucket nada mais é que é como se fosse uma pasta, um armazenamento lógico, onde a gente vai ter independência de arquivos, independência de dados. Então, ao ver se aqui é um bucket, é como se fosse uma pasta, tá? Pensa assim, é uma pasta. E aí, eu posso ter buckets por tipos de dados, eu posso ter buckets representando uma zona do meu data lake, eu posso ter buckets que podem ter recursos de frequência de arquivos diferentes, com políticas diferentes, tá? Então, buckets nada mais é que uma forma de organizar os dados, tá? Então, um bucket é totalmente independente do outro, um bucket não enxerga o outro, o padrão, tá? Outra coisa que dá pra ser feito, que normalmente acontece em públicas, né? Clouds públicas como a AWS, buckets estarem fisicamente armazenados em locais diferentes, em regiões diferentes, pra dar alta disponibilidade e também performance, né? Então, ou seja, você pode ter buckets ali que recebem dados com muita frequência, né? Você pode ter buckets que precisam de alta performance, e aí você pode colocar ele em região diferente, né? Na cloud pública. E aqui, no Minayo, você tem esses recursos, né? Ou seja, você tem também uma forma de criar seus buckets pra você gerenciar seus objetos por buckets, definir configurações específicas pra cada um, tá? Como você pode ver, você pode estar se pensando, mas por que que tem stand buckets aqui, né? Por quê? Porque ele identificou dentro do meu diretório, barra home, barra Rodrigo, tem diversos outros diretórios, downloads, desktop, applications, documentos, né? Eu apontei pro meu home de usuário. Então, pra cada pasta que ele identificou ali, ele identificou como um bucket aqui do Minayo, né? Mas eu vou mostrar pra você como você cria os buckets, né? Imagina que você apontou pra um disco vazio, né? Você tá montando o seu data lake mesmo, e aí você precisa criar os buckets ali. Vamos lá. Pra criar um bucket, é só vir aqui em create. Vou dar um nome pra ele, vou colocar aqui, ó, landing. E aí, pessoal, é que eu falo sempre, né? É legal você usar o Minayo, essa solução, de data lake, pra você pensar como trabalhar com grandes bases de dados mesmo, né? Com big data mesmo. Então, imagina que cada um dos buckets vai representar uma zona do meu data lake. Então, eu tenho a zona de landing, eu tenho a process, eu tenho a curated, tá? Eu posso mudar esses nomes, né? Eu tenho a hall, eu posso ter a bronze, eu posso ter a gold, né? Pra cada uma dessas zonas, eu vou ter configurações específicas, eu vou ter time, frequency de arquivos diferentes, eu posso ter configurações diferentes pra cada uma das zonas, né? Então, eu vou criar um bucket aqui, ele vai chamar de landing, que vai ser minha zona de pouso ali, ou seja, os dados vão chegar ali na landing totalmente brutos, tá? E eu vou criar. Aqui, ó, a gente tem diversos recursos, como o versionamento de arquivos, a gente pode habilitar o versionamento de arquivos, como você pode ver. Você pode habilitar o objeto locking, ok? E cota, definir cota também. Esses recursos não estão disponíveis, porque o servidor foi instalado de forma padrão, né? Do mínimo viável possível, a gente subiu o que o Minayo de forma padrão, e ele não tá com o protocolo HTTPS habilitado, com SSL, né? Com recursos de segurança. Então, por padrão, esses recursos não vêm habilitados. A gente teria que fazer a instalação no modo no Erasure Code Mode, tá? A gente teria que fazer habilitando esse protocolo pra ter esse recurso. Então, eu vou criar aqui, ó, o meu bucket land, criado, tá? Cadê o land aqui? Pronto. Meu bucket foi criado. E definir qual vai ser a política de acesso, vai ser privada ou vai ser pública. Aí ele me dá um report user aqui desse bucket. Ele me dá os eventos ainda. Eu posso fazer auditoria por evento, né? Evento de leitura, evento de escrita, evento de delete. Eu posso definir essas políticas aqui pra eu gerenciar a segurança do meu data lake por zona, né? Por bucket. Eu posso definir a replicação. Como eu falei pra vocês, a gente pode ter vários servidores, né? Vários máquinas rodando mini.io e eu posso definir a replicação entre máquinas distintas, entre storages distintos, em buckets distintos também. Beleza? Eu tenho aqui o Life Sequel, tá? Então, ou seja, em Life Sequel... Engraçado, tô dando erro. Em Life Sequel, ele não tá abrindo aqui pra mim. É tempo de vida, né? A gente consegue definir isso. Auditoria de acessos. Então, a gente consegue definir as políticas de auditoria, como eu falei. E regras, tá? Posso definir alguma regra aqui. Eu posso definir algum prefixo, né? Por exemplo, acesso só de... Read Only, escreve só uma vez. Eu posso definir prefixos ou por tipos de arquivos, por formato, tá? Posso definir tudo isso aqui. Pessoal, tudo isso por buckets, tá? Então, ou seja, eu tenho cada configuração por buckets, beleza? Então, agora eu posso criar o bucket da Processing. E aí, pessoal, eu posso vir e definir configurações diferentes no bucket Processing, né? Posso definir configurações completamente diferentes porque representam outra zona do meu Data Lake. E eu acho que o ideal tem que ser assim mesmo, né? Posso definir políticas ou regras, por exemplo. Uma regra que é interessante fazer é nenhum arquivo que sobe pra Processing pode estar num formato diferente do formato parque, né? Ou seja, eu já quero os dados ali que tem algum tipo de log, eu quero o dado já otimizado, né? Ou seja, eu quero um formato padronizado. Então, você pode definir essas regras aqui. Isso vai ajudar muito na gestão do seu Data Lake, tá? Vamos lá. Criei dois buckets aqui. Vou criar mais um. Posso colocar aqui, ó. Curated, né? E aí, eu posso, pessoal, agora fazer... fazer... Upload de arquivos de dados. Aí, eu posso subir aqui um diretório, criar um novo diretório, né? Dentro do meu bucket. Ou ainda, pra organizar ainda mais aqui a estrutura dentro do meu bucket, né? Ou ainda clicar em Upload File e subir um arquivo aqui. Então, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, né? Esse zip aqui. Vou subir o zip aqui. Ó lá. Foi. Tá aqui. Eu posso clicar nesse arquivo. Definir o quê? Posso definir uma... Posso fazer uma política de retenção. Olha que legal. Política de retenção por compliance, por governança. E eu posso definir aqui, ó. Eu quero apagar esse arquivo, né? Ele vai ter data aqui de remoção. Enfim. 13 de março, né? Ou seja, eu posso definir isso. Uma regra aqui pra remover os dados. Deu um erro aqui. Não sei por quê. Ah, tá. Ele não tá com o recurso de object lock em configuration, né? Então, você já tem que habilitar esse recurso de object lock configuration pra eu conseguir definir esses... Essas configurações de retenção, tá? Eu posso definir uma tag. Um arquivo, né? Um chave, valor. Então... E assim por diante. Então, pessoal. Esse é o bucket. Esse é o Minio. Né? Aqui a gente viu só os buckets. Na parte de usuário, a gente tem diversos recursos aqui pra gerenciar usuários por grupo. Por permissão, por usuários, por grupo. E assim por diante. A gente tem aqui... Posso criar os usuários aqui. Posso criar os grupos. E por que que isso é interessante, né? Você como engenheiro de dados provavelmente vai querer saber quem acessa o seu data lake, o que que estão fazendo lá. Vai cuidar disso, né? A segurança tá na sua responsabilidade. E você pode criar usuários, definir grupos, definir permissões diferentes por grupos. Por exemplo, permissões diferentes pra cientistas de dados, permissões diferentes pra analistas, permissões diferentes pra... Enfim, pra todos os times ali você pode definir permissões distintas, né? Pra quem precisa de acesso aos dados. Voltando aqui, em EAM Policies, né? A gente tem o mesmo recurso de políticas EAM da AWS, né? Então isso é muito legal. Todas as políticas que já funcionam lá nesse 3, a gente pode implementar elas aqui. As políticas que já funcionam na AWS, a gente pode implementar elas aqui, tá? Em Settings, a gente tem diversas configurações aqui. Como eu falei, a gente explorar todos os recursos dessa solução, a gente teria aqui fazer um vídeo específico só do Minayo, tá? Bom, e uma coisa que eu posso mostrar pra vocês aqui, pessoal, que é legal também, a gente vê, é que a gente pode rodar ele em um container também. E é muito tranquilo, né? Se você tem um dock aqui, ó, eu já tenho um dock aqui instalado na minha máquina. Deixa eu ver se ele tá ligado. É, vou subir o serviço. A gente pode ter um container Minayo, rodar ele diretamente em um container docker, né? Ou seja, você faz download, faz um pull pra sua máquina ali e sobe um container muito facilmente ali usando o docker, né? Tá? Aqui, tá iniciando o serviço. Vou mostrar essa última parte aqui pra vocês, que é a gente rodando o Minayo 100% em um container docker, tá? Vamos ver. Tá iniciando aqui. Acho que foi. Dock EPS. Dock Images. Beleza, eu tenho ele aqui, ó. Vamos tentar iniciar ele aqui. Eu só tenho a imagem aqui, né? É, eu teria que fazer o pull. Então, vou pegar aqui da documentação, docker, vou tentar dar um docker run pra pegar a versão oficial aqui, tá? Então, vamos lá. docker run menos P 9000, 9000. Aí ele tá falando que as portas não estão disponíveis. Já estão sendo usadas, né? Porque eu tenho um docker rodando, um Minayo rodando aqui na outra aba, provavelmente. Então, vou finalizar aqui. Vou tentar de novo. Tá indo. Vou tentar aqui com esse endereço. Vamos ver aqui. Ele identificou que eu já tenho um container, né? Um container rodando. E aí, tá bem lento. O docker na minha máquina é bem lento, pessoal. Porque minha máquina tem pouquíssima memória, né? Dock.ips. Ó lá. Eu tenho um, eu tenho um container já rodando na minha máquina, tá? Já container rodando um Minayo. Então, ele já identificou isso. Quando eu dei o run ali, né? Já tem um container com o mesmo nome rodando. Tá? Então, ele tá iniciando aqui. Porém, minha máquina tem pouca memória, pouco recurso de memória e é bem lento pra iniciar. Bom, mas aqui dá pra ver que o container está rodando, tá vendo? Então, o container está rodando e a gente tem aqui, ó, o endereço do nosso container rodando o docker. Rodando o Minayo. Então, essa interface aqui que a gente viu aqui de console, né? Que eu abri pra vocês aqui acessando localmente a minha máquina, tá? É a mesma interface que ele vai abrir aqui pra mim. E aí, eu vou fazer login com o Minayo Admin. a senha Minayo Admin da mesma forma. Ou seja, agora eu tenho o Minayo rodando em um container docker pra mim, né? Se eu quisesse escalar isso, eu poderia ter vários containers e orquestrar tudo isso via Kubernetes. Mas isso aí fica assunto pra outra aula, né? Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo, né? Onde eu te mostrei como criar um data lake 100% open source via... O que pode rodar no premise ou pode rodar na sua nuvem privada ou na própria cloud, né? Você conheceu o Minayo. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em conhecer mais sobre o Minayo ou sobre outras soluções assim também interessantes para data engineering, comenta aqui, deixa um comentário aqui no YouTube e deixa uma pergunta, fala o que você achou desse vídeo. Seria bem legal interagir com vocês aí. Tamo junto, um grande abraço.